Beleza família, estamos aqui no Windows 11 e chegou uma atualização muito importante aqui É a KB 1514668, né? Chegou dia 23 de junho Ontem à noite chegou essa atualização aqui para o Windows 11, família Então, vamos aqui para baixo Aqui vem algumas coisinhas novas, né? Apresentando os destaques da pesquisa Isso aqui chegou novo, beleza? Vamos ver aqui os erros que foram corrigidos, galera Tem uma penca aqui, principalmente em vídeo, áudio e jogos Então vamos lá Resolve um problema que pode impedir você de atualizar para o Windows 11 versão original Observe que isso está relacionado ao tempo de certas operações no sistema operacional E não está relacionado à qualificação do dispositivo Beleza, resolveu isso aí Resolve um problema que pode impedir a reprodução de videoclipes em alguns jogos Provavelmente está dando crash nas cutscenes dos jogos, né? Deve estar dando um problema do áudio Então por isso que está travando os games Olha só que bacana, né família? Vai resolver esse problema O próximo bug que foi corrigido Resolve um problema que faz que certos jogos parem de funcionar Se usarem determinada tecnologia de áudio para reproduzir efeitos sonoros Então vamos atualizar, né família? Ainda bem que eles já corrigiram, né? O próximo aqui resolve um problema que impede o Bluetooth de se reconectar A alguns dispositivos de áudio após você reiniciar os dispositivos Então quem está com esse problema aqui no Bluetooth Faça essa atualização, né? O próximo aqui é só uma alteração Olha só, altera o nome do aplicativo seu telefone Caso você utilize, né? Para link do telefone na página de configurações Então apenas alterou o nome, né? O próximo aqui resolve um problema que faz com que a página de configurações De personalização do Microsoft Surface Já pare de funcionar, né? Então se você utiliza essa página aí Vai corrigir também E muito importante aqui também Olha só, família Resolve um problema conhecido que pode impedir Você de usar o recurso de ponto de acesso do seu Wi-Fi Então vai corrigir isso aqui também Muito bacana, né? Vamos aqui para baixo Isso aqui veio novo, né? Mas, pelo que eu vi, isso aqui é mais para a empresa, né família? Então, isso aqui Eu vou deixar aqui na descrição para vocês o link da matéria Beleza? Aqui apresentando os destaques da pesquisa Beleza? Logo nós vamos ver isso aqui Vai vir isso aqui novo, né? Bom, isso aí para mim não faz tanta diferença, né? Mas, vai vir novo E olha só a porrada de bugs que foram corrigidos, né família? Principalmente no DirectX 12 também Eu vou mostrar aqui para vocês onde é que estava Olha só Resolve um problema que pode causar falha na reprodução de clips De vídeo consecutivos em jogos que usam DirectX 12, né? Faz que certos jogos parem funcionar se usarem um API do X-Audio Para reproduzir efeitos sonoros, né? Lá do áudio Resolve um problema que afeta o serviço Cloud Clipbird Que impede a sincronização entre máquinas Após um período de inatividade Vai resolver isso também Resolve um problema que não oculta a tela de inicialização do Windows Sandbox, né? Beleza E tem outros bugs aqui que foram corrigidos Que eu vou deixar tudo aqui na descrição para vocês, né? Aqui de bancos de dados e de segurança não foi iniciado, né? O domínio estava no estado errado para realizar operações de segurança Esse aqui eu creio que é mais para empresas, né? E foram corrigidos esses daí também, né? Atualiza o menu iniciar para exibir o Windows PowerShell Quando você clica com o botão direito do mouse, o Windows X No botão iniciar após desinstalar o Windows Terminal, né? Beleza Então Vai corrigir problemas de áudio De segurança também, né? Pelo que eu vi estava escrito aí Em jogos e vídeos, né? Família Vai corrigir esses bugs aí E para você fazer a sua atualização aqui É opcional, né? Você vem aqui no menu iniciar Vai em configurações No Windows Update E aqui vai ter atualização opcional, né? Que é a 514668, né? Família Então Você clica em baixar É uma atualização bem grande Pelo que eu vi Você aguarde Instala E reinicia o computador Beleza? Ou o notebook Show de bola, né família? Então Faça essa atualização aí Que é muito importante Beleza? É isso aí Valeu Falou